Então, também pode ocorrer, que é comum ocorrer em bezerros, em ruminantes jovens, cabritos, cordeiros, pode ocorrer as poliartrites, que são inflexões e inflamações generalizadas das articulações. Popularmente também é conhecido em várias regiões do país como caruara. Então, é a inflamação generalizada das articulações. E é comum ocorrer quando você vê o animal com essas poliartrites, quando você vai ver o umbigo também está infeccionado, inflamado. Ele tem a onfalopatia lá. Então, é muito comum ocorrer. Isso ocorre, como a gente falou, por via ascendente do micro-organismo, que adentra ali pela região umbilical e atinge as articulações do animal. E como sinais clínicos, além da claudicação animal mancana, a gente pode observar aumento de volume nas articulações, deformidades nela. A gente pode observar aumento de líquido sinovial, presença até de secreção serosa, purulenta. Enfim, dependendo de como já tiver a evolução dessa poliartrite, cada vez mais grave e isso pode levar também o animal a óbito. Para tratar as poliartrites é bem complicado, né? Vai se lançar a mão de antibiótico-terapia sistêmica pesada, tá certo? Para tentar reverter esse quadro, juntamente com o anti-inflamatório sistêmico. Em alguns casos também pode se fazer infusões nessas articulações. Mas a gente tem que pensar, né? Tratar. Se ocorrer a clínica, vamos tratar. Mas é bem complicado. Às vezes, quando o produtor observa e tudo, já está num grau que não tem reversão, infelizmente. Mas a gente tem que prevenir. E como é que a gente previne essas poliartrites? É prevenindo as infecções umbilicais, né? As onfalopatias. Então, todas aquelas medidas, como a gente falou, de cuidado com o umbigo, né? De cura correta do umbigo, de corte, manejo das instalações, colostragem correta. Tudo isso vai ajudar a prevenir as poliartrites também.